Bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora, mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória. Mas antes de meditarmos na palavra deste dia abençoado por Deus, eu quero lançar um convite especial a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória. Confia em Deus, acredite, o seu milagre vai acontecer em o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra deste dia. Salmos 70, versos 1º em diante. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me, fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal, voltem as coisas cobertos de vergonha, os que dizem, ah, ah, folguem e alegrem-se em ti, todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Queridos, o Salmo 70 é o Salmo na qual Davi, na sua aflição, em súplicas a Deus, ele clama ao Senhor que se apresse em livrá-lo. O salmista se encontrava em um momento que não tinha na ótica humana saída. era uma fase difícil, era uma situação que, na ótica humana, era impossível obter vitória sobre ela. Mas ele clama a Deus. Ele decide recorrer ao Senhor em súplicas. Ele clamou a Deus para que o Senhor o livrasse. No verso 8, ele diz, eu, porém, estou aflito e necessitado. Era um clamor de urgência para com Deus. Tanto que ele diz, apressa-te por mim. Apressa-te por mim. Ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Ele sabia que o auxílio que ele precisava vinha do Senhor. o libertador. Ele diz, Senhor, não te detenhas. Ou seja, Senhor, não demore. Eu preciso de ti. Eu preciso do teu socorro. Eu preciso da tua ajuda. Quantas pessoas estão enfrentando uma situação semelhante a esta? Quero direcionar esta palavra deste dia a você, que já procurou de todas as formas, de todas as maneiras, obter a vitória e ainda não conseguiu resultados positivos. Você que tem clamado constantemente, dizendo, Senhor, abre as portas, ó Pai, porque as portas para mim se fecharam. Já entregou currículo, já pediu indicações, até mesmo algumas pessoas já lhe fez promessa, mas você ainda não viu um resultado positivo acontecer a favor da sua vida. Eu quero lhe dizer nesta manhã, não desista. Permaneça confiante em Deus. A promessa de Deus ainda está de pé. Esta fase difícil é preciso ser enfrentada. É preciso ter determinação e confiar que você vai vencer. Não é hora de recuar, não é hora de retroceder. É hora de permanecer firme, confiante em Deus. Quem sabe você está dizendo, mas, Senhor, eu já clamei, eu já pedi, eu não tenho mais nem forças para clamar. As minhas forças se acabaram. Eu não sei para onde ir. Tem pessoas que estão ouvindo esta palavra, sendo alcançadas por este momento de fé, que estão numa situação que o que acabe a você mais fazer, o sentimento que está no seu coração, é de sumir, é de ir embora, de largar tudo. Porque você não tem mais estrutura para enfrentar o que você tem enfrentado. Mas eu quero lhe dizer, através desta palavra, da parte de Deus para o teu coração, mantenha calma. Espera mais um pouco. Aguarda. Confia porque Deus está trabalhando em seu favor. O silêncio de Deus também é resposta para a nossa vida. No silêncio, Deus também trabalha. No silêncio, Deus também está movendo as coisas de um lado para o outro para lhe dar a vitória. E você está dizendo, mas ninguém me entende. Ninguém me compreende. O que eu estou passando, só eu e Deus sabe. O quanto eu gostaria de voltar a sorrir, voltar a ser alegre, ter o desejo e a vontade de viver. Mas me frustrei, me magoei, me entristeci, me decepcionei. Mas Deus está lhe dizendo através da palavra. Alegra o teu coração. Clame a Deus neste momento. Você tem a oportunidade de clamar a Ele. Ele é o teu auxílio. Ele é o teu socorro. Ele é o teu ajudador. Ele está ouvindo a tua voz neste momento. Ele está ouvindo e vendo as tuas lágrimas. Ouvindo a tua oração, o teu clamor e vendo as tuas lágrimas. E Ele conhece o mais profundo da tua alma. Ele sabe e conhece bem o que você está passando e enfrentando. E por isso que nesta manhã nós vamos clamar juntos e algo maravilhoso, extraordinário da parte de Deus vai acontecer sobre a sua vida. Porque Deus tem promessas para ser cumpridas. Na tua história, você vai voltar a se alegrar. Em nome do Senhor Jesus. agora é momento de falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã tão abençoada por Deus, neste dia de vitória, de grandezas, eu clamo por estas vidas, eu clamo por estas famílias que tanto têm clamado, buscado, pedido, insistido. Eu intercedo por esta mulher que não têm mais forças para prosseguir. Às vezes faltam até palavras, faltam ânimo, porque já se decepcionou tanto que a vontade que ela tem é de desistir de tudo. Mas eu quero profetizar sobre a vida dela agora, que Deus está movendo o teu ser agora. a presença de Deus lhe alcança. A presença de Deus te renova, te sustenta, te ergue, porque Ele é teu Deus. Senhor, eu intercedo por esta família, por este lar. Grande é a fúria do inimigo contra esta família, mas eu ministro as bênçãos de Deus. Senhor, eu abençoo esse projeto que está no coração do teu servo. Que o Senhor venha honrar, que o Senhor venha suprir em todas as necessidades, em todas as áreas que o Senhor venha soprir em todas as necessidades do teu servo. Dando vitória, abrindo as portas dos céus. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos neste dia. Eu abençoo todas as famílias no teu nome. E apresento ao Senhor todos os pedidos de oração. E profetizamos a vitória em o nome do Deus da Bíblia, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E eu aguardo você até o próximo momento de fé na presença do Deus da Bíblia. Fica firme, não desista e não se esqueça que palavra mais oração o resultado é vitória. Tenha um dia de bênção e de provisão de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.